A paz do Senhor, meus amados irmãos, aonde você estiver, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, que Deus continue dando graça, muita alegria, muita felicidade ao seu coração. Aqui é seu irmão em Cristo Anderson, mais uma vez, por esse meio de comunicação, lhe trazendo a poderosa Palavra de Deus. Hoje estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 12, bastante conhecido por quem gosta de ler a Palavra de Deus. Aonde você estiver, se você puder acompanhar comigo, venha comigo. Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí que acompanham, que compartilhem os vídeos, que Deus continue abençoando a sua vida, aonde você estiver. Em todo Tugantins, em todo Maranhão, em todo Goiás, em todo Mato Grosso, Pará, aonde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida e que se você está passando por Luda, costumo dizer isso e repito. Não temas, porque você serve um Deus grande. Vamos ver a Palavra de Deus que se encontra no Gênesis, capítulo 12, bastante conhecido. Vamos ver comigo? Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Então diz assim a palavra do Senhor. Ora o Senhor disse a Abrão, saia-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Partiei uma grande nação, abençoarei, artiei grandemente, e o teu nome será bendito em toda a terra. Abençoarei, os que te abençoarem, amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade já avançada, de 75 anos, quando ele saiu de suas terras. A Bíblia diz que Abrão não era conhecido ainda como Abraão, o pai da fé. Ele sai com a palavra que Deus o Altíssimo tinha lhe dado naquele momento. Eu imagino aqui nesse momento agora, os vizinhos de Abrão, quando ele toma a decisão de sair do meio da parentela, da casa dos pais dele, para a terra que um Deus invisível, um Deus que não podiam ver, não podiam tocar, era onisciente, era onipresente. Ele tinha ordenado, Abrão, saia da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Algum vizinho deve ter olhado para Abrão e disse, Abrão, tu tá louco? Tu vai sair da cidade de Ur, aonde você fabrica deuses? Aonde você faz e tem dinheiro, tem condições, tá aí debaixo da asa do pai. Mas Abrão tinha ouvido uma voz poderosa. Abrão tinha ouvido uma voz que com firmeza promete e com firmeza faz. Abrão tinha ouvido a voz de Jeová. E aquele que ouve a voz do Senhor, jamais está sozinho, jamais é esquecido no campo. Abrão fabricava Deus de madeira, fabricava Deus de pedra, de barro, mas ele não fabricou esse Deus. Esse Deus, ao contrário, ele fabricou Abrão. Abrão escuta a voz de Deus dizendo, olha Abrão, saia da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, farei uma grande nação, e será bendito o teu nome em toda a terra. Meu amado, quantas vezes Deus te deu uma promessa? No começo dessa batalha que você vem enfrentando no teu dia a dia, que você vem passado. É irmão, não é fácil, mas o teu Deus é Deus de vitória. Deus que garante a tua bênção, a tua graça. Abraão, aliás, Abraão, ele sai dali, e ia com ele, seu sobrinho Ló. E eis que a Bíblia, no selado, que Abraão, ele foi corajoso. Porque o homem saiu somente com a palavra de um Deus que ninguém viu, somente ele escutou a voz e obedeceu. Sem rumo, sem direção. Talvez se fosse eu ou você, iria perguntar, mas Deus, que rumo eu devo tomar? Norte, sul, leste ou oeste? Eu não posso sair daqui sem uma diretriz. Eu não posso ir para um lugar para onde eu não sei onde fica. Aí Deus, iria dizer, meu filho, não te preocupa, porque eu estou no controle do negócio. Acontece que Abraão, ele não interrogou Deus. Ele não perguntou, Deus, para onde eu devo ir? Deus, é para cá? Não. Ele só obedeceu. Quando Deus falou, meu filho, sai aí, sai. Sai daí, que eu não gosto desse lugar mais não. Adoro muito imagem de escultura, e eu sou um Deus ciumento. Eu quero um adorador para mim. Abraão, Abraão, naquele momento, ele sai ouvindo a voz do Senhor. Ele sai em meio ao deserto. Um vizinho chamando de louco, outro chamando de doido. Mas ele não estava se importando. Um primo, talvez, dizendo, olha, Abraão, mas tu é louco, tu tem tudo do bom e do melhor. Mas ele, lá ele não tinha a presença de Deus, o Altíssimo. Abraão, a Bíblia nos relata que ele saiu com a cara e a coragem. Saiu ali, já era idoso, amado. Já era um homem de idade, de uma certa idade, 75 anos. Não é 75 dias, não. Amado, o homem sai com a promessa de Deus. E quando o homem sai com a promessa de Deus, ele sai sem sombra de dúvidas que ele vai ser abençoado. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que estar todos os dias a nossa vida. Porque aí, nós vamos ser abençoados por Deus. É aí que Deus vai falar conosco, vai nos abençoar com as suas mãos poderosas. A Bíblia nos diz que Abraão foi um homem abençoado. Foi, porque ele ouviu a voz do Senhor. Aonde você estiver. Eu não sei o que você tem ouvido das outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Dê ouvido só a Deus. Pois ele conhece teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a sede que você está tendo. Ele compreende a tua necessidade. Sim. Ele faz tudo por você no momento certo para te abençoar. Nada te impede de alcançar o teu objetivo. Nada te impedirá. Mas o teu Deus, ele te faz uma promessa, dizendo, meu filho, prepara-te, porque eu vou fazer de ti um grande homem, uma grande mulher. Olha o que ele fala para o que ele fala para abençoarei os que te abençoarei, aquele que te abençoa, o Senhor te abençoará. Aquele que te abençoar, aquele que te abençoará. Deus amaldiçoará. Porque há ele aquele que toca nas minas os olhos do Senhor. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi com ele e Ló, seu sobrinho. E já era ele de 75 anos, como eu já disse. Abraão desceu ao Egito. Acontecem muitas coisas na vida de Abraão. Abraão volta ao Egito, onde ele passa por lutas, provações. A Bíblia diz que Abraão, ele recebe uma promessa de ter um filho, o filho da promessa. Abraão creu no seu coração, sua mulher duvidou. Mas Deus, é Deus que faz, ele cumpre. Eu quero te dizer, eu não sei o porquê que Deus está me levando nessa palavra, mas Deus sabe. Ele compreende o que você precisa ouvir agora. Você tem abaixado a cabeça fácil demais. Você tem abaixado a cabeça rápido demais. Deus está esperando que você continue nessa caminhada, lutando, acreditando que o teu Deus é Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai fazer de ti um grande homem, uma grande mulher. Toda batalha tem seu preço. Toda vitória tem seu preço. Tudo que a gente passa hoje, eu estava comentando isso com a minha avó ontem. Caí é do homem, mas o levantar é de Deus. Hoje a gente cai, mas é para que a gente aprenda a ser levantado, Caí. Muitas vezes a gente se machuca. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente vai lá e cai. Por exemplo, a gente está andando em bicicleta. Você vai lá e cai. Ralou o joelho. Mas aquilo ali é para aprender uma coisa. Que você pode se levantar. Você pode ir além. Abraão, ele foi além. Ele foi além da imagem de escultura. Ele foi além do que todos diziam que ele podia ir. Ele foi além porque ele tinha Deus no seu coração. E quando nós temos Deus no nosso coração, não há nada que impeça a nossa bênção de estar nas nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver. O Gabriel Soares, né? Amém, irmão? Amém. Deus abençoe. E estarei orando. Não vou tomar muito tempo, não. Eu só quero orar pela tua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Aproveite também e use essa ferramenta para evangelizar. Prega o evangelho. Você é pregador. Você também é levita. Você também pode fazer uma diferença grande, enorme. Eu tenho visto Deus usar homens e mulheres de Deus para pregar, para orar de uma forma tremenda, através desse meio de comunicação. Você também pode ser um desses evangelistas que faz a diferença. Você não precisa de outra coisa, não. Essa ferramenta que basta para você. Você é especial para Deus. Deus te chamou, porque Ele tem um propósito na tua vida. Amém? Vamos orar e falar com Deus. Pai amado, Deus da eternidade. Nesse momento, eu quero apresentar teu filho aonde ele estiver. Aquele que tem um chamado, foi por ti, ó Pai amado, escolhido. Meu Deus, o Senhor chamou pelo nome, e Ele é teu. Aonde tiver ungido um eleito teu, Senhor? Que o Senhor abençoe. Coloque, meu Pai amado, debaixo das tuas mãos poderosas. Mão que faz milagres. Mãos que operam maravilhas. Pai amado, tu chamou com propósito. Tu chamou para fazer a diferença. Ele não é qualquer pessoa, Ele é escolhido teu. Aonde ele estiver, que o Senhor abençoe teu filho e a tua filha. Meu Deus, vai colocando as tuas mãos poderosas sobre a vida dele. Vai, meu Deus amado, agindo. E em nome de Jesus. Vai, Papai amado, trabalhando com o teu poder, com o teu amor, com a tua graça. Haja mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe esse levita. Abençoe esse pregador. Que sai do seu conforto para fazer, meu Deus, a tua obra. Abençoe, Papai amado. Aquele que tira, meu Pai amado, para ajudar na obra. Meu Deus, o divindicimista. Abençoe. Abençoe o ofertante. Abençoe também aquele que não pode ofertar, meu Deus, por causa da dificuldade, da luta. Que não consegue achar uma porta aberta de emprego. Abençoe ele também. Para que a porta venha se abrir e ele venha ser desimista na tua casa. Ele venha ser, meu Deus, ofertante. E livre, espontânea vontade e coração. Pai, abençoe, meu Deus, aonde estiver um servo teu. Aonde estiver uma serva tua. Oh, Pai, abençoe. É em nome de Jesus. Que a tua graça, a tua glória, a tua alegria. Venha estar no coração dele, no coração dela. Que toda barreira seja jogada por terra. Que o teu filho venha sair de urra. E venha ser um adorador, por excelência. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar. E te adoramos, oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Jesus. Abençoa esse pastor. Abençoa essa pastora. Abençoa esse missionário. Abençoa, meu Deus, esse médico. Abençoa, meu Deus, amado, esse psicólogo. Abençoa, meu Pai amado. Esse teu filho, aonde ele estiver. Vai libertando, meu Deus, daquele homem, aquela mulher. Que está, meu Deus amado, precisando de uma libertação. Vai agindo. Vai trazendo alegria pra aquele coração que está triste agora. Agora, meu Deus, tu sabe que teu filho precisa. Tu sabe que a tua filha tem necessidade. Mata a sede desse homem. Mata a sede dessa mulher. Pai, é o que eu te peço e, por fé, eu te agradeço. Amém. Que aonde você estiver, Deus te abençoe. Que a paz esteja convosco. Por onde tu tiveres, e aonde tu pisares, seja abençoado. Que toda barreira seja quebrada. E teu Deus seja grande na tua vida. Amém. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.